Agora, você tem uma relação com o Silvio Santos até hoje? Tenho. De amizade, de ligar? Silvio, tá fazendo o que? Eu sei que se eu ligar pra ele, me atende. É, isso já é importante. Isso é importante, porque é um homem da importância do Silvio Santos no mundo empresarial e no mundo artístico. Eu acho que ninguém se compara ao Silvio Santos. É, o Silvio é impressionante. Eu acho que ele tá num lugar inacessível pra todos nós. Então, eu acho que o fato de eu ligar e ele me atender é fundamental. Eu trabalhei com ele dos 15... Eu ia fazer 15 anos, no mês que eu entrei lá, eu ia fazer 15 anos de idade e fiquei até 2009. Então, eu fiquei de 1974 a 2009. Que loucura. Com 38 anos. Então, realmente, você tem uma intimidade com ele natural de 38 anos. Eu trabalhava com ele no palco. Antes de trabalhar na frente das câmeras, eu trabalhava com ele no palco, na produção. Trabalhei anos direto com ele. Então, tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Eu até... Tem aquela história que você foi pra Globo e ele foi te buscar na Globo, né? Foi. Isso foi em 87 pra 88. Naquela época, eu apresentava um programa chamado Viva a Noite. Acho que você não lembra. Lembro que eu já vi agora, mas eu tinha 4 anos. E esse programa fazia muito sucesso nas noites de sábado. Era ao vivo. E aí, dando 35 pontos de audiência e tal, o Boni me chamou. Fizemos um contrato. Naquela época, os artistas não tinham contratos. Eu não tinha contrato. Eu era apresentador, mas não tinha contrato. Era de palavrado. Aparece aí domingo e apresenta. É beleza. É bom que você não ia, o cara não veio. Ah, não tem contrato? Não, eu fui pra Disney. E aí, acabei assinando o contrato com a Globo, que me prometeu um programa aos domingos. Quando eu fui pra lá, a Globo investiu pra que eu aprendesse um pouco mais a respeito de programas de televisão. Me ofereci vários formatos, já naquela época, em 1929. Olha que interessante. E fizeram o cenário, tava tudo pronto pra estrear. Aí, o Silvio Santos me chamou e falou, olha, eu queria que você não fosse pra Globo. Ficasse aqui, porque ele tava na época com um problema de garganta. E ele falou, olha, eu tô com problema de garganta, talvez eu não possa fazer meu programa. Eu quero que você fique e aí você divide comigo o domingo. Eu falei, mas eu não posso, como é que eu vou? Eu assinei um contrato com a Globo, como é que eu vou chegar agora lá? Depois de um ano de investimentos, que eu viajei pra Alemanha, viajei pros Estados Unidos fazendo cursos pela Globo. Como é que eu posso dizer não agora na Globo? Ele falou, não, se o problema é dizer não pra Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Só, né? Aí eu falo assim, era uma coisa tão distante na minha cabeça, né? Falar com o Roberto Marinho que eu nunca vi na vida. Aí ele falou assim, não, eu vou agora, inclusive. Mas agora, vamos lá. Aí ele levantou, eu tava na casa dele, ele levantou da cadeira, foi se arrumar, fomos pro aeroporto, pegamos uma ponte aérea. E até foi engraçado, porque na hora ali, eu falei, Silvio, precisamos comprar passagem. Deixa que eu compro a ida e na volta você paga. Eu falei assim, ele falou, tá bom, tá bom. Fui lá, comprei o bilhete, entramos no avião, o aeroporto parou por causa do Silvio Santos. Imagina, o Silvio Santos andando. Parecia em Congonhas. É, em Congonhas. É um chamate e um pão de queijo. Ele não vai na lojinha de Congonhas. Congonhas, é, mas teve também essa história. Chegamos no Rio, pegamos um táxi, fomos lá pro Jardim Botânico, no prédio onde ficava a sala do Boni. Chegamos na portaria, eu já tinha crachá e tudo, né? Eu passei o crachá e tal, pararam ele pra fazer a ficha. Você é quem? Silvio Santos, deixa eu ver se tem aqui. Cenoura Bravanel, cara de identidade. E aí, subimos à sala do Boni, chegamos lá, falamos com a secretária do Boni. Ela já acha que é trote. Ela disse que isso era uma hora da tarde. Eu falo assim, olha, o Boni vai chegar do almoço, ele foi almoçar e ele chega tarde. Chega lá pras quatro horas da tarde. O Silvio falou assim, não tem problema nenhum que a gente espera. Sentamos na sala de espera. Nesta altura do campeonato, a Rede Globo inteira sabia que o Silvio Santos tava lá. Claro, imagina. O Boni chegou, sentamos, o Silvio não deixou falar. Disse, olha, vim aqui dizer que o Gugu não vai vir pra Globo e ele vai continuar no SBT. O Boni disse, olha, Silvio, só o doutor Roberto Marinho pode resolver essa situação. Deixa o Gugu aqui, eu levo você lá no Roberto Marinho, ligou pro doutor Roberto Marinho, claro. Eu levo você. O Silvio disse, não, o Gugu não vai ficar aqui sentado. Ele vai embora agora pro aeroporto e eu vou falar com o doutor Roberto em seguida. E aí fomos pro elevador, descemos eu, Boni e o Silvio. O Silvio chamou um táxi, falou, vai pro aeroporto e me espera lá. Aí eu falei pra ele, e eu tava sem dinheiro porque eu tinha pago a passagem. Eu passo tanto por isso. Eu tinha pago a passagem do avião. Acho que naquela época nem tinha cartão de crédito, eu não sei como é que era. E eu falei pra ele assim, e eu queria falar baixo, né? O Silvio, eu não tô sem dinheiro, né? Pra pagar o táxi. Como é que eu vou pro táxi, pro aeroporto? Aí o Silvio, bem alto. Não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Aí eu falei, Silvio fala, poxa, tá todo mundo movendo. Aí ele falou, não, tá aqui. Tirou o dinheiro. Não era um aviãozinho, ele não mandou certo. Me deu o dinheiro. Aí eu fui. Me colocou dentro do táxi. Literalmente. Fui pro Santos Dumont. Não sei se você lembra, mas antigamente Santos Dumont, um embarque, tinha uma lanchonete bem na frente da sala de embarque. Sim, sim. Né? E ali fiquei. Fiquei ali. E não tinha celular, não tinha como ele ir avisando, nada. Não tinha nada da série. Nada. O que que te passava na cabeça naquele momento? Bom, não tem... Olha, eu ficava imaginando que o Roberto Marinho não ia aceitar os argumentos dele, que ia ficar na Globo, aí que o Silvio ia ficar chateado comigo. Enfim, é um turbilhão. Acho que eu esperei umas duas horas até que o Silvio chegasse. Aí, quando passaram as duas horas, eu olho assim lá longe e vejo o Silvio sozinho. e já começando a falar de longe, ele fala alto, né? Você já esteve com ele, você sabe como é que é. Ô, Gugu, tudo certo? Falei com o Roberto Marinho, tá tudo certo. Você não vai pra Globo, você vai ficar no ACM. Aí, o aeroporto inteiro, porque... Imagina, o Silvio é uma pessoa alta. É. O Silvio, metro e oitenta e pouco. Então, e todo mundo vendo ele falar alto e tal, pegamos, comprou uma passagem, vim pra casa. E aí, bom, depois a outra história é muito complexa, uma hora que eu te conto. Aí, acabei ficando no ACM. Mas você queria ficar no SBT, ou quando você viu, você falou, rapaz, eu tava querendo ir pra Globo mesmo, de repente. Não, eu fiquei... Não me arrependo. Não me arrependo, porque eu tive, depois do 88, 98, 2008, fiquei mais 21 anos na Globo, na SBT. E foram 21 anos, mais naquele tempo, muito felizes. Eu tive uma passagem pelo SBT fabulosa, porque eu nasci e cresci no SBT. Então, eu não me arrependo de forma nenhuma, porque eu tive anos maravilhosos profissionalmente lá com o Silvio Santos. E trabalhei com o meu ídolo. Imagina. Isso foi um presente que Deus me deu. É incrível. A gente, inclusive, tem a cartinha que você mandou pro Silvio. Isso aqui. Olha aqui. Uma cartinha antiga, que você dava dicas pro programa. Essa letra não é minha. Será? Você dava dicas pro programa, começou? Eu dava, tá? Você mandava cartinhas pro... No começo, eu mandava. Aos 13 anos. Aos 13 anos, o Gugu mandava cartinha dando dica pro Silvio Santos. E essa cartinha está em nossas mãos. Lê aqui, Gugu. Eu? É. Faz, por favor. Oi, seu Silvio. Meu nome é Augusto, mas pode me chamar de Guto. Guto? É, lá atrás, aos 13 anos, era Guto mesmo. Tudo bem. Quero te dar mais umas ideias do programa pro senhor fazer aí na TV. Primeira. Que tal juntar vários artistas famosos, trancar todos numa casa com câmeras e o último que sair, ganha um prêmio? Aí a resposta do Silvio foi a seguinte. Cara, Augusto, essa é uma ideia que não tem nem pé nem cabeça. Onde já se viu trancar pessoa numa casa e gravar? Televisão não é prisão. É, às vezes a pessoa... Tem mais uma, mais uma. Eu vi isso em algum lugar. É, acho que eu já vi isso. Outra sugestão. Para a programação das tardes, o senhor poderia investir em séries mexicanas. Olha só. Existe uma muito boa sobre o menino pobre e o órfão. Eu tenho certeza que seria a chave do sucesso. E ele responde. Menino, você não entende nada de TV. A única coisa que presta no México é a Capulco. E órfão não tá com nada. E eu mesmo pretendo ter 12 filhos, todos homens. É, não deu. Acho que não rolou, né? E a última ideia... Outra ideia pro senhor. Que tal colocar um garoto de 18 anos pra apresentar o telejornal? E aí ele diz, o dia que eu fizer isso, pode me internar que eu fiquei louco. Isso é... Aplausos... Obrigada.